Cadê a corra agora? Daí, lá no parque Já tá triturando ele aqui mesmo Filma a peste Tá surto, né? Olha o rabo do parque, olha que a corpona peste O parque vou escolher, ela não vai conseguir tirar daí Na hora dessa, ele já tá morto Não, a hora dessa, ele já tá morto Já que a corpona aqui, ela já tá morto O garoto, ele já tá morto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tchau.